Maradona, cheguei. Mais um amigo que terminou o relacionamento, viu? O cara não para de me mandar áudio chorando. Espero que o Maradona fique bem. Ele é meio doido. Eu tenho medo de que ele possa fazer alguma cagada porque a Bruna terminou com ele. Eu só quero ajudar. Nunca me atende, ô Mara. Maradona? Ai meu Deus do céu, licença. Estou entrando. Se estiver pelado, bota uma roupa. Pelo amor de Deus. Maradona? E aí? E aí, nego? Beleza? Como é que ele está? Já sabe, né? Aquele jeito? Aquele jeito. Tentando conversar, mas só quer ficar deitado o dia inteiro. Pô, Mara. É sério, cara? Que tu vai ficar assim? Óbvio, velho. É isso aqui, linda. Me conta o que aconteceu. A Bruna terminou comigo. Tá, mas tem um motivo pelo menos. Ah, sei lá. Eu estava bravo. Eu não entendi nada. Olha, Mara. Eu vou ser muito sincero contigo. A Bruna é gata assim e tal, mas... Ela não é só gata, João. Ela é perfeita, maravilhosa. Ela é tudo em uma. Como assim? Ela já veio de mulher gata, mulher maravilha. Semana retrasada, estava de serã aqui em casa comigo. Ela tem as fantasias dela meio malucas, né? Mas olha, ela é gata, só que mano, pô... Eu acho que sinceramente dá pra encontrar alguém melhor, né? Com certeza. Ninguém é dependente de mulher, né? Não tem melhor que ela. Como não tem, Mara? Como não tem? Tem milhares de mulheres no mundo. Como que não tem mulher melhor que ela? Você acha que ela seria a mulher da sua vida eternamente? Sim. Poderia ser que sim, mas aconteceu, mano. Irmão, você tem que seguir sua vida, velho. Não adianta ficar deitado o dia inteiro aqui esperando que a Bruna vai cair no céu. Tudo bem que ela pode ter uma fantasia de anjo, né? Mas não é nesse sentido que eu estou falando. Tem que seguir sua vida, cara. Tem várias meninas que você pode conhecer, várias gatinhas. Eu não quero conhecer ninguém, velho. Eu só quero a Bruna, João. Eu já falei isso mil vezes pra ele, João. Mas não adianta. Ele só quer a Bruna, ele fala que ele só quer a Bruna, que ele só tem olhos pra Bruna e não quer levantar da cama nem pra comer. E é o que ele mais gosta de fazer. Meu Deus do céu. Pera aí. Oi, mãe. Pode continuar. Ô, João. Onde que você está? Estou aqui na casa do Maradona. Eu preciso que você volte pra casa já. Como assim? João, volta pra casa. Vem pra casa agora. Eu preciso de você aqui agora. Mãe, olha. Eu estou aqui resolvendo uma coisa séria. Agora. O Maradona está aqui chorando, mãe. Agora, João. Vem pra casa agora. Eu preciso de você aqui. Já. Tá. Tá bom, tá bom. Eu vou. Tchau. O que será que aconteceu, João? Não sei. Sinto muito, velho. De verdade. Eu estou fazendo o que eu posso comigo. Olha, tá. Vamos fazer o seguinte. Eu vou lá na minha casa ver o que a minha mãe quer. E aí quando eu voltar a gente, sei lá, bota um filme pra assistir um filme de macho. De repente eu te ajudar a encontrar uma outra gatinha. A gente criei um Tinder pra você. Deixa eu fazer isso. Já sei. Dá velar pra ele dar um rolê, João? Você arruma tudo. Não. A gente vai achar outra gatinha pra você. Vou dar a Porsche pra ele dar um rolê só. Não. A gente vai achar outra gatinha. É. Você faz isso com ele? Eu faria, com certeza. Aperte a minha mão. A mão direita. Amigos e amigos. Fechou? Eu vou cobrar isso. Vai levantar a minha cama? Porque eu não aguento mais. Nem eu estou aguentando mais ficar dentro desse quarto. Tá bom. Então a gente levanta. Vamos comer alguma coisa. Bora tomar banho. Vai se arrumar. É isso. Supera, moleque. Eu já volto. Tá bom. Falou. O que foi, mãe? O que aconteceu? O que está acontecendo, João Gaetano? Está tudo bem com você? João, o que está acontecendo? Por quê? O que está acontecendo? Eu não sei. O que significa essa ordem de despejo, João Gaetano? O quê? Sim. João, uma ordem de despejo, João. O que está acontecendo? Calma, mãe. Calma. João, calma, meu filho. Mãe, é assunto meu. Você não precisa se preocupar com essas coisas. Eu resolvo. João, como eu não vou me perguntar, João Gaetano? Mãe, isso aqui é problema meu. Você não precisa... João, conta para mim, João. Conta para mim. O que está acontecendo? Você está sem dinheiro? Notificação extrajudicial para desocupação do imóvel. Sim, João Gaetano. É para a gente sair da casa logo, imediatamente, João Gaetano. João, você está sem dinheiro, João. Conta para mim. Pode contar para mim, João. Notificação extrajudicial para desocupação do imóvel. João Caetano. Meu CPF. Como esse cara tem todas as minhas informações? João. O que foi? O que foi? Você está sem dinheiro? Conversa com o amigo. Mãe... Senta aqui, vai. Olha, presta atenção. Tá. O que aconteceu foi o seguinte. Parece que faltou uma parte para eu pagar da casa. Faltou 500 mil. Meu Deus. Mas... É porque o cara foi um pilantra, basicamente. Tá. Eu acabei me ferrando. Mas você não precisa esperar para eu pagar com isso. Eu não tenho como pagar agora, mas eu vou vender os carros. Eu já... Eu não sei a Porsche. A hora que vendeu, eu vou ser o que está. Ah, mas você ama os carros, João. Sim, eu sei, mas... Não, peraí, peraí. Ó, João. João. Eu posso te ajudar. Não é muito, tá? Você sabe que eu tenho meu canal agora. Eu estou tirando 300 por mês. Eu posso te ajudar, João Caetano. Você está tirando 300 mil por mês? 300 reais, João. Ah, então, mãe... Mas eu te ajudo, João. Olha, fica tranquila. Eu vou dar um jeito. Eu vou conseguir esse dinheiro. Confia em mim, mãe. A gente não vai perder essa casa. Tá bom? Eu vou dar um jeito. Não precisa se preocupar, tá? A Blaze... Caraca, gente. Tá tenso. Tá tenso. Esse cara tá querendo 500 mil reais, mano. Eu preciso ganhar bastante pra conseguir fazer uma proposta. Às vezes, se eu tentar dar um dinheiro menor e, sei lá, oferecer alguma coisa, mas a vista, de repente, ele aceite. Então, assim... A Blaze, pra quem não sabe, é uma plataforma de jogos onde você pode ganhar muito dinheiro se divertindo, jogando. E eu tô usando a Blaze agora pra, além de me divertir, me salvar nesse momento que eu tô precisando. Só que, galera, o dinheiro que eu coloquei aqui na Blaze era um dinheiro que eu tava sobrando pra mim e que eu podia tentar ganhar mais, tá? Nunca deposite na Blaze aquele dinheiro que você não pode perder ou que vai te fazer falta. Somente o que tá sobrando, tá bom? Só lembrando que a Blaze é uma plataforma pra mais de 18 anos e que, se você entrar na Blaze e utilizar o meu código, se você entrar na Blaze e utilizar o meu código e depositar o seu dinheiro utilizando o meu código, você recebe um bônus de boas-vindas e a Blaze dobra o seu depósito até 5 mil reais, beleza? Então tá, gente. Estamos aqui já com a nossa banca que a gente conseguiu ganhar no último vídeo. Pra quem não viu, eu comecei com 4. Cheguei agora aos 19,643. E a gente vai seguir daqui agora tentando bater uma meta maior pra gente tentar pelo menos usar o dinheiro que eu já tenho guardado, mais um dinheiro que eu consegui sacar aqui da Blaze, tá? Então vamos lá, gente. Esperei passar uns 15 minutos e eu vou jogar agora 15 mil no vermelho. Se cair vermelho agora a gente recupera. Ai meu Deus, travou minha internet. Vermelho! Yes! Ai meu Deus do céu! Obrigado! Finalmente! Caramba! Deu boa! Achei que ia ter que começar tudo de novo com a banca do início, mas beleza. Conseguimos recuperar, a sorte está do nosso lado hoje. 34 mil, a gente começou com 19 mil, então já lucrou quase 20 mil. Maravilha, gente. Vamos jogar um Dice um pouquinho. Vamos lá. Deu ruim. Vou botar 6 aqui. Vou botar 10 aqui. Maravilha, beleza. 36 mil, ótimo. Recuperamos. Perdemos um pouquinho, mas voltamos. E lucramos um pouco mais. 2 mil. Cara, agora eu tenho que jogar alguma coisa para fechar isso aqui. Vou jogar um roleta relâmpago. Cara, eu estou muito tenso, velho. Isso está sendo uma situação muito chata. Gente... Vou de 10K. Cinco números pretos, então eu fui no preto, meu amigo. Graças a você eu fui no preto. Os números relâmpagos são os números que se você jogar, por exemplo, no 10, eu ia multiplicar 50 vezes. Se cair no 10, você botou mil reais, vai dar 50 mil. Se vir preto, cara, eu vou parar, eu estou estressado, já está ótimo. Por favor preto, por favor preto, por favor preto, por favor preto. Gente, começamos com 19 mil. Vamos para 46 mil. Já é bastante dinheiro. E eu acho que é hora de parar. Eu acho que se eu jogar mais um pouco, eu perco. Então é hora de parar. Já está ótimo. Já ganhamos bastante. Estou estressado. Caraca. Enfim, gente. Se você quiser jogar na Blaze também, depositar seu dinheiro para ganhar, assim como eu. É muito fácil. Clica no botão vermelho de depositar. Vai ter vários métodos que você pode escolher, como Pix, PicPay, deficiência bancária, Skrill. Enfim, o melhor método. Lembre-se, só deposita aquele dinheiro que você pode perder, tá? Porque todo jogo, vocês viram que eu acabei perdendo ali um pouco, mas também dá para ganhar. Então, joga com responsabilidade. Lembrando que a Blaze vai ficar maior de 18 anos e que se você entrar na Blaze e utilizar meu código, você vai receber um bônus de boas-vindas e a Blaze vai dobrar o seu depósito até 5 mil reais. Só deposita na Blaze aquele dinheiro que você pode perder. Beleza? Então é isso aí, gente. Começamos com 4 mil no primeiro vídeo. Chegamos a 19. Do último. Começamos com 19. Agora estamos com 46. Muito bom. Está ótimo. E é isso aí. Juntando com o pouco que eu tenho, já dá um pouco. Então vamos lá. A gente vai conseguir bater essa merda no cara. Vou fazer uma nova proposta para ele. Quem sabe ele aceita. Alô? Alô, Adrian. Beleza? Beleza? Quem está falando? É o João Caetano. Opa, não vi. Beleza? Primeiramente, eu quero entender assim, cara, tu mandou uma ordem judicial aqui em casa para eu sair de casa. Como assim? Então, cara, a gente tinha feito um acordo antes, né? E você veio com o assunto tirando menos. Não é um valor pequeno. Esses 500 mil que você tinha falado que não estava no meio da nossa negociação. Eu não gostei e acabou me ligando uma advogada, né? Falando que estava representando você. Eu não achei legal. Ou a gente resolve isso daí ou a gente vai ter que resolver na justiça. Aí depende de você, João. Tá, Adrian. Então tá. Eu quero que você primeiro me escute e veja pelo lado. Vamos lá conversar pelo lado. Vamos separar a amizade e os negócios. Você... A gente combinou um valor antes. Ok. Não estava no contrato. Beleza. Então eu quero primeiro que a gente esqueça essa parte da justiça, tá? E segundo, eu quero te fazer uma nova proposta. Que você pense com carinho. Porque eu estou desesperado, velho. Você está me pedindo 500 mil assim de uma hora para outra. É meio difícil conseguir esse dinheiro. Eu botei minha Porsche para vender, mas não é assim. Eu consegui um dinheiro. Não todo ele ainda, mas eu vou dar um jeito. A última proposta que eu mandei foi 250 mil. Eu estou ligando para oferecer agora 300 mil. Pela nossa amizade que a gente tinha e eu espero que a gente consiga manter ainda. Que não seja uma negociação que vai acabar com isso. É... Esses 300 mil, se você quiser me dar, eu não vou pegar. Porque eu não acho justo, né? Você fala uma coisa, fala outra. Para a gente fazer uma coisa certa e eu ficar satisfeito, vamos fazer 350. É a última coisa que eu vou falar para você. Entendi. 350. Pode ser um porém, meu. Não sei se você vai aceitar ou não. Aí fica o seu critério. Porque ou vai ser do jeito que eu vou falar aqui, ou a gente... Ou você pode... Eu não preciso nem que você me ligue mais. Não, 350 mil. Eu já sei que é a próxima coisa. 350 mil. Pode ser? Eu fecho. Beleza. Tá. Mas o porém é o seguinte, meu. Eu preciso em 24 horas esse dinheiro. Como assim em 24 horas? Meu, eu vou precisar desse dinheiro em 24 horas porque... Ou a gente vai ter que fechar nos 500 mil mesmo. Porque depois é só judicial mesmo. Vamos ver a parte de juros aí. Então, né? Eu sei que eu te considero, mas, bro, se vira. Vou precisar dos 350 mil em 24 horas. Beleza? Tá, eu vou dar um jeito. Se não, se você não conseguir, não precisa nem me ligar mais. Fechou? Fechou. Tá, falou. Eu preciso conseguir esse dinheiro, velho. Que dia estressante, velho. E aí? Desculpa, demora. Desculpa, demora. Quê? Ai, mano. Pensa num dia estressante. O cara, antigo dono da casa, tá... Falou que eu tô devendo meio milhão de reais pra ele que eu esqueci de pagar da casa. É, só que nada a ver, nem é isso. Tipo... A gente fez um combinado, mas eu fui idiota também de confiar. Enfim. Já sei. Se a gente assentar alguma coisa, pegar alguma coisa... Como assim? Assentar alguma coisa e pagar pra ele. Com o que, cara? Tu tô em arma. Eu tenho um Airsoft. É só cortar a pontinha laranja. Maradona, não fala merda, por favor, que hoje eu não tô pra ouvir. Tenho uma ideia melhor. Eu tava até agora lá em casa jogando a Blaze pra tentar conseguir mais dinheiro. Mas é uma grana muito alta. Então o que você vai fazer? Você vai jogar Blaze comigo o dia inteiro. Depois a gente deixa os amigos... Os filmes de amigos pra depois. Tá bom? E é isso. A gente precisa ganhar dinheiro porque eu tenho que pagar esse cara quanto antes. Eu recebi uma ordem de despejo lá de casa. Meu Deus do céu, irmão. Espero que tenha tudo certo. Tchau, tchau.